BBB 21, o reality da hipocrisia, da mentira, dos crimes, tão rolando em tv aberta e ninguém faz nada Metralha o like aí, quem gostou compartilha que essa aqui é brava hein, se liga Entretenimento, comunicação com o povo, mentiras BBB 21, o pior de todos Entretenimento, comunicação com o povo, BBB 21, o pior de todos Amor, ódio, tristeza e alegria, posturas nefanas, mentiras Verdade é simplesmente destruído para a nossa sociedade Isso é um jogo, preste atenção, pois nem a psicóloga aguentou a pressão Homofobia, racismo, nada disso presta, ver essa violência em uma terreira aberta Entretenimento, comunicação com o povo, BBB 21, o pior de todos Entretenimento, comunicação com o povo, BBB 21, o pior de todos É pura hipocrisia, mentiras, balelas, muito vitimismo, se julgão de favela Estão rolando vários crimes, vocês acham isso legal? Alguém ser humilhado em uma rede nacional, manipulado e manipulador Um milhão e meio para profanar a dor, ideologias formadas me causam arrepios Contra a moral, família e o cristianismo, diz aí BBBs, é isso que importa? Arthur, Caio, João, Luiz, Acrebiano, Juliette, Projota, Kerline, Lumena, Gilberto, Thaís Assara, Rodolfo, Lucas, nego de exército Tu tá formado, quem pode julgar? Vitube, Fiuk ou Karol Conká, Camila, De Lucas, Pocah, Caladiz O BBB 21, reality da hipocrisia Entretenimento, comunicação com o povo, mentiras BBB 21, o pior de todos Amor, ódio, tristeza e alegria Mentiras, amor, ódio, tristeza e alegria Mentiras, amor, ódio, tristeza e alegria Posturas nefanas, mentiras Verdade é simplesmente destruído para nós, sociedade Isso é um jogo, preste atenção Pois nem a psicóloga aguentou a pressão Homofobia, racismo, nada disso presta Ver esta violência em uma teveira aberta Entretenimento, comunicação com o povo BBB 21, o pior de todos Tamo junto, metralho, like aí Tamo junto, família Prá!